entre a União Europeia e Mercosul, que criaria a maior zona de livre comércio do mundo, está muito perto de acontecer. Foi o que afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o João Gomes Cravinho, em entrevista exclusiva ao colunista do Band News TV em Genebra, o Jamil Chad. Sem dar uma data específica, Cravinho disse ainda que, nas próximas semanas, uma delegação de Bruxelas vai viajar para o Brasil para tratar de detalhes técnicos do acordo. Então, para entender melhor todo esse cenário, eu converso sobre esse assunto agora com a Carolina Pavese, que é professora de Relações Internacionais da SPM e também doutora pela London School of Economics. Professora, muito bom dia e obrigado por nos atender nesta quinta-feira. Bom dia, Cássio. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Professora, vamos falar um pouquinho mais dessa aproximação do Mercosul, em especial também do Brasil com a União Europeia. É mais um passo importante em que o governo busca esse protagonismo dessa retomada no cenário internacional? Certamente. A retomada, esse fôlego que está se dando novamente a esse acordo nesse ano de 2023, ele é inserido dentro dessa estratégia de política externa do presidente Lula, de recolocar o Brasil com um protagonismo nas relações internacionais e aí identificar oportunidades estratégicas para alavancar essa imagem do Brasil, colocando o Brasil como um país importante em várias alianças, vindo de uma forma bem diversificada, como já foi a política externa dos governos da administração Lula anteriores, onde a gente procura costurar e retomar alianças com uma diversidade de países, tanto do chamado Norte Global, países de economias mais ricas e industrializadas, como também do Sul Global. Professora, por exemplo, a senhora falou uma palavrinha e chamou muita atenção a questão da estratégia. O acordo entre a Europa, especificamente com o Brasil, não é apenas comercial. Há outros valores em jogo, como estratégicos, diplomáticos? Olha, esse acordo, muito se fala sobre a parte comercial e é, de fato, a mais polêmica, por isso merece tanto destaque, mas ele é um acordo maior do que um acordo de livre comércio, ele é um acordo que a gente chama de um acordo de associação. E ele é composto de três pilares, um pilar comercial, um pilar político e um pilar de cooperação. O pilar comercial a gente já conhece, o pilar político ele vai ser justamente essa tratativa desse diálogo de alto nível entre executivo, legislativos também, das duas regiões. E o pilar de cooperação, ele vem com projetos mais técnicos na cooperação em várias áreas, desde áreas mais tecnológicas, passando por educação, questões sociais, enfim, tem uma gama muito ampla. Então, isso vai certamente colocar essas relações num novo patamar. Professora, inclusive, vou convidar a senhora também para a gente ouvir agora essa entrevista, um trechinho só, em que o próprio ministro dos Assuntos Estratégicos Portugueses acaba dizendo sobre essa aproximação que está muito próximo de acontecer com o Brasil. Vamos ouvir e em seguida a gente repercute. Neste momento, estamos numa janela de oportunidade que dificilmente se repete. Perdeu-se muito tempo e perdeu-se terreno em função do tempo perdido. Aqui há 10 anos atrás, a Europa era de longe o maior parceiro comercial do Brasil e da América Latina. Hoje em dia está atrás dos Estados Unidos, está atrás da China. E a melhor maneira de recuperar isso é através de um acordo. Estamos muito próximos de um acordo. Não falta muito. Percebi no Brasil duas coisas. Percebi que há uma grande vontade de finalizar esse acordo. E percebi também que é preciso algumas afinações para que o acordo possa ser celebrado. O Brasil, aliás, não está sozinho. Há três outros países. E, sobretudo, a Argentina, que é uma economia muito grande. Argentina, Uruguai e Paraguai. Professor, a gente viu, então, nas palavras do ministro português, ele dizendo ali janela de oportunidade, atrás do tempo perdido. Nesses últimos anos, os europeus perderam muito espaço no mercado brasileiro, viram ali Estados Unidos e China, como ele disse, se tornarem nossos maiores parceiros comerciais. Agora, justamente com essa movimentação, a ideia é encurtar essa distância e ainda mais reatar essas relações que eram fortes há, pelo menos, há 10 anos. Olha, Cassius, essa fala do João Cravinho, que inclusive foi embaixador da União Europeia no Brasil entre 2015 e 2018, então ele tem uma proximidade e um conhecimento com o Brasil muito grande, ela é importante por dois motivos. Um, mais comercial de fato, há uma perda de mercado. A União Europeia, como bloco inteiro, sempre ocupou o lugar de nosso maior mercado, tanto em termos de importação, quanto em termos de exportação de bens e de serviços e vem perdendo espaço para outros mercados importantes, sobretudo para a China, assim como os Estados Unidos também têm perdido muito mercado mundial para a China. Então, isso é uma realidade e há uma tentativa com esse acordo de justamente retomar esse protagonismo que essas relações comerciais têm para os dois lados. E um outro aspecto importante é essa fala da China e dos Estados Unidos, que demonstra uma preocupação geopolítica aí, uma corrida para garantir o Mercosul como uma zona de influência europeia, sobretudo para garantir o fornecimento de vários insumos, e aí a gente destaca commodities, mas não apenas alimentos. A guerra deixou muito clara a dependência, o peso da dependência energética que a Europa tem, da Rússia, sobretudo, e acelerou uma corrida por uma transição para uma economia verde. Essa economia verde precisa ser subsidiada, sobretudo com minérios, e esses minérios têm aqui na América Latina, a China já está de olho nesse mercado, então esse acordo também vem para assegurar que a União Europeia vai ter condições de fazer essa sua transição verde e tomar o espaço que a China já vem conquistando aqui no Mercosul. E professora, a gente viu então nesses últimos anos esse avanço de maiores acordos comerciais do Brasil com os Estados Unidos e China, mas também gostaria de saber da senhora que temas, como a senhora disse, como o clima, desmatamento ou até mesmo a política ambiental brasileira dos últimos anos fizeram os europeus se afastar, se distanciar um pouquinho mais do Brasil? Esse foi um ponto central que levou a esse esfriamento do acordo, das discussões sobre acordo no último governo. Lembrando que esse é um acordo que levou 20 anos para ser negociado. A conclusão desse capítulo comercial foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro lá em junho de 2019. depois em 2020 a gente teve a conclusão do acordo da parte política, mas nesses últimos quase três anos nada se fez em relação ao avanço desse acordo que ainda tem um longo processo pela frente. Boa parte disso se deve à política desastrosa que nós tivemos de meio ambiente que comprometeu a imagem do Brasil, sobretudo a imagem do setor agrícola. Para os europeus, sobretudo para os ambientalistas, não faz muito sentido fazer um acordo que financiaria esse desmatamento, essa narrativa que eles entendem lá. Além, claro, de um protecionismo muito forte do setor agrícola europeu, que é quem mais vai sofrer com essa abertura comercial. Tem essa questão, tem uma questão também de direitos humanos e direitos trabalhistas, e esses episódios que vêm ocorrendo no Brasil contribuem negativamente para a imagem do Brasil comercialmente, comprometem nossas relações comerciais. Mas essa mudança de governo no Brasil vem acompanhada de uma declaração de também mudança na sua política ambiental, uma preocupação maior com essas questões, o que acalma os ânimos europeus e que faz com que os países estejam dispostos a novamente discutir o acordo do Mercosul União Europeia. Agora, Cassius, embora a gente veja os líderes tanto aqui quanto na Europa falarem muito que o momento é esse, que esse acordo agora sai, ele ainda vai enfrentar, uma vez assinado e concluído plenamente, um longo processo de ratificação. Na União Europeia mesmo, ele precisa passar por todas as instituições europeias e ser aprovado pelos parlamentos dos países. São 27 Estados-membros e, em alguns casos, têm parlamentos regionais. Então, são 30 parlamentos que, na Europa, precisam discutir, debater e aprovar esse acordo para ele continuar com o seu processo de ratificação. Então, embora a gente seja muito animado com o acordo, ainda vai levar alguns anos para a gente ver ele entrar em vigor. E, professor, inclusive, desde que começou o governo do Lula, ele montou meio que uma agenda, podemos dizer assim, de política externa, de visitas bem estratégicas. Começou ali visitando a Argentina e o Uruguai, nossos parceiros aqui também do Mercosul, depois Estados Unidos, previsão de viagem também para a China. Em abril, ele deve ir também, ali no finalzinho de abril, para Portugal. Quais pontos Lula deve tratar como prioridade ou levar na mala durante a viagem do presidente a Portugal? Olha, Portugal sempre foi para o Brasil um país muito estratégico para garantir um acesso e um protagonismo nessa agenda da Europa. Embora a gente esteja falando aqui de um acordo comercial importante, a dependência do Brasil e do Mercosul, do mercado europeu, é muito maior do que aquela importância que o Brasil ocupa no comércio da Europa em geral, exceto em alguns setores estratégicos que nós realmente somos muito relevantes. Então, há uma assimetria nessa relação comercial. Por questões históricas, culturais, de uma série de proximidades, Portugal sempre manteve o Brasil aceso e com destaque na agenda de política externa da União Europeia em geral. Então, por um lado, essa aproximação é importante pelas relações bilaterais, por todas essas questões históricas, culturais, e também pelo que Portugal simboliza em termos de acesso ao mercado e à política europeia para o Brasil. Além disso tudo, temos uma questão também de imigração que sempre está na agenda dessas relações bilaterais. O Brasil é o país com o maior número de imigrantes em Portugal, é o grupo mais presente. São cerca de 200 mil brasileiros formalmente registrados em Portugal e sempre há questões a serem discutidas nessa agenda bilateral de imigração. Além disso, os dois também estão presentes em vários outros fóruns mais regionais, como a comunidade de países de língua portuguesa. Então, há outras esferas onde eles se encontram e criam essas parcerias. Então, não só pelas relações bilaterais, mas pelo que Portugal simboliza em termos de um aliado do Brasil em várias outras agendas, esse encontro será importante. Outro assunto também que merece destaque para a gente repercutir aqui, que ontem o ministro das relações exteriores, o Mauro Veiras, reuniu na Índia com o chanceler Sergei Lavrov da Rússia, que inclusive vai viajar aqui para o Brasil no mês que vem. O que a gente pode esperar de resultado desse encontro? Olha, esse encontro vai causar vários estremecimentos nas relações internacionais. Essa posição do Brasil com relação à guerra da Ucrânia está sendo difícil de ser engolida pelos grandes líderes, sobretudo da Europa. E o Biden, inclusive, ficou um pouco frustrado, achou que conseguiria pressionar o Brasil a tomar uma posição mais incisiva a favor da Ucrânia e, consequentemente, muito mais crítica com relação à Rússia. Historicamente, nesse tipo de conflito, o Brasil sempre buscou uma certa neutralidade, uma imparcialidade para não tomar partido, até porque a gente não tem nenhum ganho direto em se posicionar ao lado da Ucrânia ou ao lado da Rússia nesse momento em relação a esse conflito. Essa posição já era a do governo anterior, de Jair Bolsonaro, e foi mantida agora, como eu falei, se insere dentro de uma tradição da política externa brasileira que é muito maior do que as opções dos diferentes governos. Essa vinda do Lavrov ao Brasil vai ser muito simbólica, até porque o Lula tem tentado se colocar como um possível negociador de um acordo. Lembrando que, já numa crise do Irã, Brasil e Turquia intermediaram um acordo. A forma como está colocada essa ruptura entre esses grandes focos de poder, se vier uma intermediação de uma negociação diplomática, certamente não virá dos Estados Unidos nem da Europa. Da forma como eles têm se posicionado em relação à Rússia, é difícil imaginar que a Rússia se sentaria para negociar com esses países. Então, esse lugar, essa cadeira de negociador está vazia e essa visita significa para o Brasil também uma oportunidade de se colocar novamente como um líder, como um protagonista e como um grande mediador diplomático. Perfeito, professor. Gostei de agradecer muito a sua participação e toda a sua análise em relação a essa aproximação aqui do Brasil com a União Europeia e também em relação a essa visita do ministro Serguei Lavrov aqui ao país. Obrigado pela sua participação. Obrigada e um ótimo dia a todos. Bom, gente.